E aí, belezinha? E aí, belezinha! Ninguém, comprei um negócio na Amazon. Ela tá achando que é presente pra ela, velho. A Amazon aqui é o que ela tá. O que ela tá? Espera, espera. Espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí. Vamos ver se vai funcionar. É meu. Tá achando que é pra ela e é o seguinte, Negui. Eu duvido que você acerte o que eu comprei na Amazon. Vai, Negui, vai pensando aí. Vamos ver. Vai, vai, vai. Negui. Vai pensando aí que eu comprei. E aí, vou... E aí, vou pedir o outro. E lá chegou, Negui. Chegou. Ó, oi, né, cara. É? Nane, Cui. Hã? Chegou, Negui. Break parts. Ha, ha, ha. Comprei Olha, quer ver? Miru Miru É, neguinho, negócio é quente Tá achando que é pra ela o presente Pastilha de freio pro meu carro Seque que a deita, bico Brake pads E no carro É, pastilha de freio pra colocar no meu carro Vê as quatro pastilhinhas Aí Pedi o negocinho todo Nem sei pra que serve isso aqui depois É que é o seguinte Bom É, aqui é o canal Vou colocar o mares É que eu vi no YouTube 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 Bom, eu acho que eu saio daquilo tomou aqui Não, não é, mas eu vi no meu carro Não tô nem ligado aqui Não tô nem ligado aqui Tá achando que é perigoso eu trocar as pastilhas do carro do freio do carro. Por enquanto vou colocar só o lado direito. Se funcionar, se der certo eu coloco no lado esquerdo. Como que eu nunca fiz a bagaça, eu vi no youtube, parece que não é tão difícil. Mas quem já colocou também, escreve aí. Eu já coloquei, é fácil também. Quem acha que eu não vou conseguir colocar, escreve aí. Ah Negui, você não vai conseguir colocar não. Vai depender de vocês aí, escreve aí. Ou quem quiser que eu faça o vídeo colocando, ou depois falando. Se eu conseguir ou não conseguir, Negui, daí vai de vocês. Ou é do amor? Ganbate. Dequilo cá. Do amor, né? Aí ela tá muito botando fé que eu consigo não, Negui. Eu não sei se é... E aí tá zoando, né, Negui? Se eu conseguir colocar o lado esquerdo. É, ela só vai cagado com o negócio de carro, né? Então ela não manja. Quem manja sou eu. Como que é a primeira vez, eu vou mostrar pra vocês. E se eu errar, Negui? Se eu errar, eu não mostro não. Escreve aí, Negui. Comentário aí, que vocês querem. Vocês querem que eu mostro ou não mostro? Tchau! Tchau!